E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms, galera. Vídeo passado a gente tomou esse pedaço aqui que era do Império Han, né? Nós tomamos a região do Mulu aqui no final do vídeo, que o Mulu ele declarou guerra contra nós, o idiota. E a gente teve que tomar essa região que era dele aqui. Eu não sei se isso aqui é terra dos Namã. Isso aqui não é terra Namã, né? Não, isso aqui é. Isso aqui é, mas isso aqui não é. Quer dizer, isso aqui é, no caso. Isso aqui não é Long Brain. Eu acho que isso aqui é terra dos Namã. Não sei, tá? Tô pensando aqui, não é não. Vamos continuar aqui a história do jeito que a gente tava fazendo. E só passar o... Pera, a gente pode atacar esse maluco aqui? Acabar com ele? Vamos acabar com ele. Pronto, acabou. Tem ninguém no nosso território não, acabou. A gente acabou ultrapassando aqui o território do cara? Ah, não. Ih, a gente acabou... A gente quase violou fronteiras aqui, mano. Quase que a gente violou fronteiras aqui. Vamos só voltar pra cá e ficar aqui um tempo. Tá com inverno, não dá pra avançar. No inverno não tem como avançar, mano. Sinto muito. Deixa eu fazer um acordo com esse cara aqui que tá do meu lado. Eu não quero entrar em guerra com esse maluco, não. Com Gong Du. Pacto de não agressão. Não, não tem como. Não tem como, cara. Ai, cara. Porra, Gong Du. Esse cara me odeia. Ele vai... Ele vai meio que me odiar por um bom tempo, esse cara aqui na história. Cara, agora o negócio é o seguinte, galera. O Shamoke que tá aqui... A gente vai ter que tretar com o Shamoke. Tipo, eu não queria tretar com o Shamoke. Mas vamos ter que tretar com ele. Porque... Ele já ficou muito tempo da gente unificando o lugar e não brigando entre nós. Ok. Essa mulher aqui quer paz comigo. Aonde é que ela tá? Ela tá aqui no meu território. Cara, eu vou aceitar, vai. Eu vou aceitar porque ela tá me dando muito dinheiro. Eu vou aceitar. O Shamoke que tá no nosso território. O Shamoke que tá no nosso território, cara. O Shamoke, ele tá... Deixa eu ver uma parada aqui. O Shamoke que tá no nosso território, mano. Ele entrou... Ele invadiu o nosso território aqui. Olha ele aqui. Maluco. Maluco. Eu vou ter que te destruir, cara. Qual o seu problema? Por que você tá aqui? O Shamoke que tá no nosso território. O Zest é forte contra o dele? Eu acho que em questão de poder a gente consegue tretar, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar algumas unidades aqui, galera. Já tá na hora. Substituir esses caras aqui por... Tribo do Vale. Tribo do Vale. Tudo tribo do Vale, mano. A gente vai ter que tretar. A gente vai ter que entrar numa guerra feroz aqui contra esse maluco aqui. Eu acho que eu vou começar a usar escudos do sul, poder de projétil. Eu vou começar a usar isso aqui. Começar a usar essas unidades de escudo que atira projétil. Guarda lanceiro de azagaia. Perfeito. Perfeito. Eu dei uma pesquisada na net recentemente. Eu descobri que azagaia são... É uma lança feita de uma árvore chamada Árvore Azagaia. Vou deixar dois lançadores de machado. Ah, o Mulu tá aqui, cara. O Mulu não foi derrotado, não. O Mulu tá aqui no canto. Caramba, eu andei à toa. Maluco. Tá bom. A gente acaba com o Mulu depois. A gente acaba com ele depois. Não tem problema, não. Eu só não queria entrar em guerra com o Shamoki. O Shamoki é meu parça. Eu... Ele tá... Cara, o Shamoki... Acho que sem condições o Shamoki entrar em guerra comigo nesse turno aqui, né? Ahn... Acordo... Cara, o Shamoki. Cara, se ele entrar em guerra comigo, eu vou ficar muito puto, o Shamoki. Na moral. Tá, eu não queria fazer isso aqui, mas eu vou ter que vir pra cá. Eu vou ter que vir pra cá. Eu vou ter que atacar mais território do Império Han aqui. Pra gente crescer e ficar mais poderoso. Vai ter que ser isso. Tá todo mundo melhorando a ordem pública aqui. Aqui é onde eu dominei da última vez. Eu vou ter que meio que deixar safe aqui. Substituir os prédios aqui não vai dar. Eu não tenho a pesquisa necessária. Demole. Produção de alimento. Não. Eu preciso de renda de... Renda de comércio aqui vai ser bom, hein? Menos dois de ordem pública. Não tem problema. Vamos fazer mais renda de comércio aqui. E acho que eu vou passar, hein? Eu vou passar. Deixa esse cara aqui descansando aqui. Pra ele não apanhar mais do que ele já apanhou. E é isso. Vamos passar. Beleza. Vamos continuar descendo aqui. Mulu, 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 Mulu. Mulu é pra Jaku. Vamos acabar com ele aqui, galera. Não vamos deixar Mulu sobre Mulu na nossa frente. Lady Zurongo, pôr de nível. O que a gente pega aqui com ela? Vamos pegar a guerreira. Pronto. Ah, pegamos o máximo. Olha aqui. O nosso instinto tá no máximo. Nosso custo de recrutamento diminuiu no exército. Dá pra recrutar mais um elefante? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Não dá. Droga. Na verdade, até dá, né? Deixa eu recrutar umas unidades mais fortes aqui pra ajudarem a gente. Na real, deixa eu colocar esses lanceiros na zonga e eu vou tirar. Na moral. Eu vou trocar todos por lanceiros escudos do sul. Esses caras mais poderosos aqui. E esses arremessadores de machado, eu vou pegar mais dois aqui. Lançador Vutugo. GG, mano. O Vutugo é um general foda. Generais fodas merecem unidades fodas. Em Gianning a gente pode construir um negócio aqui de indústria, que é o que eu preciso fazer no momento. Aqui já não tem como fazer nada. Acho que eu vou só sossegar o facho aqui, mano. Com esses caras aqui. Não tem o que fazer mais. Ou eu posso reconvocar uma comitiva, não posso? Acho que não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Eu vou aumentar, então, a renda pra gente ficar bem. Cara, só chove aqui. Só chove nesse território aqui. Eu não quero que o Shamoke nos ataque. O Velho aqui seria um bom alvo pra gente atacar agora, né? Essa mulher é inimiga do Velho, cara. Será que eu consigo fazer um acordo comercial? Não dá. Cara, esse Velho nos odeia, cara. Maldito Velho, maldito. Acho que eu vou só declarar guerra contra ele. Declarar guerra e invadir o território do Velho. É isso. Cadê ele? Xixi. Cadê você, Xixi? Ninguém mandou você ser escroto comigo. Declarar guerra. Pronto, acabou. Não preciso mais me preocupar em ser amigo de ninguém aqui, não. Vambora. Vamos vir pra borda aqui. Ah, tem um exército pequenininho aqui que a gente vai comer o rabo no próximo turno. Beleza. Cadê o resto dos exércitos? Todos já andaram, né? Vamos só passar. Beleza. Nasceu mais um nobre. O que que eu melhoro aqui? Ordem pública? Vamos melhorar a ordem pública. Durante cinco turnos, vai. Com a ordem pública melhorada durante cinco turnos, a gente pode melhorar a alíquota também. Deixa eu ver aqui um negócio. Mais oito, mais oito, mais oito. Deixa eu ver aqui. Olha! Dá pra ganhar um dinheirão durante cinco turnos aqui, galera. Com essa ordem pública. Esse bônus de ordem pública vai nos ajudar. Deixa eu ver se tem algum exército inimigo no meu território. Parece que não tem ninguém no meu território. E o Shamok entrou no território do velho ali, mano. O Shamok vai tomar o território do velho ali, pelo que eu tava vendo. Vamos tomar isso aqui. É nosso. Vamos continuar expandindo por aqui. Adeus, Império Han. Ocupa. Sem sacanagem com a população, né? Não tem por que ser escroto com a população, né? Aqui pra cima eu vou dominar com certeza esse território aqui. Com certeza esse lugar aqui vai ser meu. Não tem por que atrasar mais a dominância. Na real, eu vou diminuir a alíquota. Porque eu não quero ter problema de ordem pública. Eu quero ao mesmo tempo que eu ganho ordem pública... Eu consiga manter a ordem pública que eu tenho. Sem precisar sacrificar ela. Cara... Quem é mais fraco aqui? Mulu ou velho? Eu acho que o velho é mais fraco, né? Tipo, o Mulu tá protegido nesse pedaço de terra aqui que eu não consigo atacar. E tem florestas ali no caminho. Eu vou construir mais uma coisa militar. Na real, eu vou construir comércio aqui. Vambora. Vamos tomar esse porto aqui. É nosso. Ih, tem um cara aqui. Ué. Ué, o que aconteceu? Pera aí. Ué, o que aconteceu aqui, velho? Tá bom. É uma... Eu tô com menos alcance de movimento de campanha. Droga. Passou em estação e terra aos hostis. Beleza. Tô com aquele debuff nojento lá. Cadê nossos exércitos? É esse mesmo cara que não consegue andar. Filho da mãe. Vamos pegar upgrades aqui. Unidades. Mercenários RAM. Não quero isso, não. Reposição. Turno de agrupamento. Construção militar. Salário do personagem. Tarefa. Cara, é bom reduzir o salário dos personagens. Porque tem muito. Tem muito personagem. A gente tem que reduzir. Olha lá. Salário tá custando 3 mil, mano. A manutenção de exército 7 mil. Quase 8 mil. Vamos passar o turno de novo aqui. Olha lá, mano. O... 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 O que é isso, cara? Feriram o Meiru? Seu general sai pra caçar. Quando uma monção violenta ruge e se bate contra a muralha. Os companheiros deram ideia da caça como uma mera brincadeira. Mas o general encarou isso como um desafio. O Meiru se feriu. Caramba, mano. O Vutugo tá... Olha isso, cara. Meiru tá ferido. O Vutugo tá como um general aqui. Que droga, cara. Ele ficou com um debuff. Olha aqui. Desfigurado. Nossa, isso aqui dá autoridade moral. Caramba, que... Que debuff bom. Como é bom ser desfigurado, né? Deixa eu ver se eu posso equipar uma outra coisa aqui nele. Que esse item antigo aqui do... Do porquinho não precisa mais. Ah... Alcance de movimento de campanha. Acho que é bom, hein? Pronto. Alcance de movimento de campanha é bem melhor. Tá, ele tá ferido. Droga. Ahn... Vamos vir pra cá. Que é o que tá faltando a gente tomar aqui. Acho que... Não tem nem por que esperar muito tempo. Próximo turno, ou daqui a dois turnos, será nosso aqui. Aqui tem o nosso exército. Aqui tá o... A cidade inimiga. Eu vou só começar o cerco. Vitória incontestável. Não tem nem como atacar num turno só. Vamos só fazer o ariete só e o buraco na... Na parede. Nossas unidades tão muito fortes, cara. Agora que eu dei uma trocada nas unidades do... Do nosso exército, a gente consegue... É... Acabar com os caras no... Numa facilidade tremenda. Deixa eu ver. Vamos construir alguma coisa comercial aqui. Alistamento. Desenvolvimento de terra. Maluco. Por que que eu não tenho dinheiro? É renda que falta? Tô com mil. Putz, é mil e cinco. Tá, no próximo turno eu... No próximo turno eu faço algo aqui. Vamos tomar esse... Porto aqui pesqueiro. É nosso. Ocupa. Ganhei dinheiro. Já posso fazer a... A parada de comércio. Não pode? Melhor esse o povoado até cidade. Ah! Tá bom. Tá bom. Entendi. Vamos só passar, mano. Vamos só passar porque eu não tenho muito o que fazer. Deixa eu só dar uma checada aqui. Pra gente virar soberano do sul, a gente tem que pegar mais nível, cara. E prestígio a gente ganha com luta, ou completando missão, ou atacando os outros. Vamos passar. Tenho certeza aqui de que não tem nada pra fazer. É isso. Tarefa não tem o que fazer aqui também. Olha, tem tarefa aqui pra gente poder fazer aqui. Vamos pegar a visibilidade de um lugar aqui. Gastar um dinheirinho. E o Anshu declara suas intenções. Guerra contra o Império Han e o Anshu. Maluco? É, já tava na hora, né? Do Anshu declarar essa guerra contra o Império Han. Já tava mais ou menos na parte que ele declara. Cara, eu coloquei um personagem aqui. Foi aqui que eu coloquei meu espião. Aqui. Então não tem nada defendendo essa ilha aqui de Zuya. Tem só a guarnição fraquinha. Eu deveria vir aqui em Zuya e tomá-la pra mim, mas eu não quero fazer isso não. Eu vou primeiro me livrar do... Do território dele que tá aqui. Vitória incontestável. A gente conseguiu arrombar o portão. Não vou nem fazer essa luta. Opa. Vambora. Oculpa. Ganhamos um dinheiro bom pra gente fazer um monte de coisa aqui. Cadê o nosso... O general aqui? Pronto. Ele já voltou a ação. Ready to action. Vamos vir aqui. Pronto. Próximo turno aqui é nosso. Entendeu o que fazer? Os amiguinhos aqui... Eu poderia pegar aqui... Mas é aquele negócio, né? Dividir meu exército não vale a pena. Eu vou tomar a cidade ali. Eu vou tomar... Eu vou tomar Repu, que é a capital do... Do velho. Eu vou tomar a capital do idoso. A capital do Xixi. E vamos recrutar mais uma unidade mais forte aqui, né? Talvez uns dois carinhas com bastão de fogo seria bom ter nesse exército aqui. Pronto. Esse exército... Cara, de novo eu cliquei no negócio errado. Esse exército vai ter condições de peitar os caras. Vamos fazer mais comida aqui? Produção de alimento? Ou não? Não... Não... O que é que tem aqui? Pô, não tem como fazer Mercadão. Vamos dar upgrade pra cidade... Pra Vila Grande. Beleza. A gente tinha que fazer isso no outro lugar, mas nesse daqui parece que tá mais safe de dar upgrade. Aê! Passamos! Olha os ratos fugindo aqui, cara. Eles tão vindo pra cá. Eu... Eu acho que eu vou fundar um segundo exército em algum lugar aqui. Puts, esse exército fraco aqui consegue fazer alguma coisa? Rapá! Rapá! Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou convocar um exército aqui. Eu... Eu tô começando a precisar ter exércitos pra convocar aqui. Pronto. Fica desse lado aqui. E defende essa província aqui, Mengu. Esses caras aqui não vão atacar a gente, não. E a gente ataca a capital do velho ali. Mas que merda! Não deu pra atacar. Essa mulher aqui a gente vai ter que destruir. Não tem o que fazer. Não vou nem lutar, coitada. Beleza. Aqui tá o Shamoke, nosso vizinho. Nossa, tá tudo destruído aqui, mano. O território que a gente tomou. Nossa, tá tudo quebrado. Pera aí. Ordem pública. Demolir. Eu vou destruir tudo que ele tem aqui, porque... Pera aí. Vou demolir tudo, porque... Eu não vou ter... Eu não vou ter a tecnologia necessária pra ter esse lugar aqui. Esses aqui vão marchar contra o Mulu. Não tem nem... Nem pensar. O Mulu... Tomara que ele esteja aqui nesse lado aqui, mano. Mulu, desgraçado! Estou indo te pegar! Vambora. Dá pra atacar nesse turno aqui? Vitória incontestável também. A gente tá muito forte, cara. Pronto. Território é nosso. GG. E coloca o Menhu como líder, né? Tinha esquecido disso. Ele tava ferido, né? Menhu, vira líder do exército. Pronto. GG. Comandante general. Comandante general do exército. Tô fazendo fronteira com o Shamoke novamente. Tratados rápidos. Pactos de não agressão não funcionam. O Mulu quer paz comigo, mas ele me atacou. Então eu vou ter que ir até o fim contra ele. Acesso militar com o Shamoke. Anunciar acordo. Fazer dar certo. Ele quer que eu dê um dinheiro pra ele por turno? Pra ele ter acesso militar? Não. Deixa eu te dar item, o Shamoke. Trocar auxiliares. Cadê? Armaduras. Eu vou te dar essa armadura aqui. E vou te dar essa outra aqui. E você aceita. GG, mano. Acesso militar. GG, Shamoke. A gente tá mais parça agora. Vou te manter aqui por bastante tempo aqui do meu lado. Espera, eu virei uma ameaça diplomática, galera. Olha aqui. Ameaça maior. Outros líderes têm medo de mim. Ferrou. Ferrou. Mas tá tudo bem, por enquanto. Não tem que se preocupar muito, não. Não sei se eu monto um segundo exército aqui. Eu só faço um exército bonitinho aqui. barato e bom aqui. Acho que eu vou fazer um exército barato e bom. Vou recrutar a matilha de lobos e pronto. Quem vier pra cima vai tomar lança na fuça. Império Han assinou tratados com o Han Sui. Eu tô com bastante grana aqui, cara. Construí bastante coisa. Demolí bastante coisa. Eu tô parecendo o governo do Rio de Janeiro. O governo do Rio de Janeiro é assim. Os caras chegam no poder. Aí eles desfazem um monte de obra. E nunca terminam as obras que eles começam. Ai, ai. Vamos lá. Vamos começar aqui. Local de devoção. Não. Aqui vai ser uma província de alimentos. Comidinha. 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 Beleza. Mulu, seu covarde. Cadê você, covarde? Ah, você tá aqui, Mulu. Você tá aqui, covarde. Olha aqui, mano. Ele tem um exército tão gigantão. Ele vai apanhar. Você vai apanhar, Mulu. Deixa eu vir um pouquinho pra trás aqui. Beleza. Esse cara aqui consegue andar e atacar esse maluco aqui? Equilíbrio de poder tá mais ou menos. Vamos esperar um pouco. Cadê meu exército pequeno que tá aqui? Vamos atacar a cidade, a capital. Eles saíram da capital, mano. Tudo covarde. Um arietezinho e um buraco na muralha. Próximo turno, a cidade vai ser nossa. Esse é aquele momento do game que a gente tá tão forte que não precisa lutar as batalhas, né? A gente tá, tipo, dando uma surra em todo mundo. E a gente voltou a fazer fronteira com o Shamoki, nosso amigo. Vamos vir aqui pelo rio. E aqui pelo rio a gente vem pra cá. E a gente toma essa mina de ferro aqui que vai ser nossa. A gente vai destruir tudo isso aqui do Império Han. Não tem nem o que fazer, mano. Olha o mapa como é que tá. É tudo nosso isso aqui, cara. E tudo é nosso, nosso. Eu poderia recrutar mais um generalzinho, no caso essa mulher aqui, pra ficar junto com o cara. Pra gente ter um exército sólido defendendo o povo aqui. Vou fazer isso. Mas é o seguinte, filha. É o seguinte. Manda embora esses caras aqui. Acho que eu vou mandar tudo embora aqui. Tchau. Ela não vai ter unidade pra usar. Pronto. Deixa só dois generais só e um exército pequeno. GG. Senão fica muito caro pra gente. O nosso buff vai demorar quanto tempo de ordem pública? Só mais um turno? Então deixa a alíquota tributária alta até o próximo turno. Olha isso, galera. O Mulu quer paz. Não vai ter paz, Mulu. Não vai. Tu sabe que não vai. Ih, é isso. É o fim do Mulu, galera. Ele tem dois exercitão de elefante aqui, mano. Como que a gente vai lidar com esses elefantes? Eu não sei. Eu acho que mirando... Mirando flechada nos elefantes a gente ganha. Vambora. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Nossa senhora. Dá pra lutar. Dá pra lutar, galera. Aê! Estamos aqui. É o seguinte, cara. Ai, ai, ai. É o seguinte, cara. Esse elefante vai comer o nosso rabo. Ele vai, tipo, arregaçar as bundinhas tribais da gente. Então, eu vou botar meus lanceiros aqui na frente. Tipo, muito na frente. Resistência investida. Rechaça investida contra montaria. Vai ser isso. Muralha de escudo aqui com os meus personagens. Qual que é o melhor? Textudo. Ah, não. Textudo é contra projétil. Ok. Textudo é contra projétil. Muralha de escudo é contra investida normal. Então, tá. Eu vou fazer uma formação. Eu não posso andar quando eu tô com muralha de escudo. Não posso correr. Tá, vamos lá. Então, vão ser vocês aqui com muralha de escudo. Os outros três aqui atrás. Com a parada ativa de projétil misto. Mais três arqueiros aqui no fundo. Cara, eu não vou poder invadir com esse exército aqui. Tipo, eu tô meio... Nossa, esse cara tá com a vida baixa. Por quê? Por quê? Por quê que esse cara tá... Deixa pra lá. Estranho o cara tá com a vida baixa, né? Tá. Lançadores de machado aqui atrás. Vai ser que nem... Que nem antes. Vai ser um exército de... De choque. A gente vai tacar as coisas nos caras. E é isso. Muralha de escudo também. Os nossos porradeiros aqui... Vão ficar aqui dentro. Que eles eu vou usar pra dar suporte pra quem tá na frente. Vai ser assim. Meu Deus do céu. Já tô até vendo o tanto de... Elefante que vai atropelar a gente aqui. Ó, eles... Eles vão vir pra cima. Nossa senhora, velho. Os selvagens... Estão atacando o nosso território. Maluco. O pior é que a gente é selvagem também, né? A gente não pode reclamar. A gente tá no posicionamento bom aqui, que é essa colina aqui. Essa colina não é ruim. Ó o nosso exército, mano. Eles podiam falar, fazer um discurso, né? Igual nos Total Wars antigos. Mas não fazem, não. Não fazem. Nos Total Wars antigos tinham discursos. Os inimigos estavam vindo. Os generais ficavam falando. Beleza. Eu não vou usar muralha de escudo com os caras de... De espada que eles vão atacar. Cara, olha aquilo, mano. Olha o tamanho do exército inimigo. Eles vão vir pela água. Eles estão ferrados. É na água que a gente vai acabar com eles. Deixa eu já selecionar aqui os arqueiros de fogo. Botar modo de guarda. Pra eles não correrem pra cima. E eu vou... Meter tiro nos elefantes. Vou mirar nos elefantes aqui, mano. Os elefantes não podem... Não podem arregaçar a gente. Nossa, vai ser uma chuva de flecha aqui, cara. Já tô até vendo. Eu vou ter que usar o meu elefante pra atacar o elefante deles. Nossa senhora, galera. É agora. É agora. É agora. Meu Deus do céu. Maluco. A gente tomou um charge fudido aqui. Tá. Os elefantes inimigos vão morrer. Os elefantes tão fugindo. Tão fugindo. Tá funcionando. Tá funcionando. Os elefantes tão fugindo, galera. Funcionou. Fizemos o elefante inimigo fugir. Eu vou atacar aqui os elefantes... As unidades deles com os meus elefantes. Tá funcionando. Meu Deus. Eu não acredito que tá funcionando, cara. Volta aqui pra trás. Hold your ground, man. Stand your ground. Volta aqui pra trás. Ninguém corre, não. Ó o elefante morrendo. Ó os elefantes todos morrendo já, mano. Tá funcionando. Mata esse elefante. Caramba, elefante. Maluco. Mata esse dardo envenenado. Cara, o elefante inimigo tomou tudo o que vocês podem imaginar. Tudo o que vocês podem imaginar, ele tomou. Eu vou ficar usando o meu general... Pra ficar próximo do meu exército. Pra ficar próximo do meu exército. Dando bramido e... E mandando o elefante inimigo embora. É o que eu vou fazer. Caramba, tamo conseguindo. GG. O negócio é não deixar os caras ficarem safe aqui. Eu vou duelar com esse maluco aqui. Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena, né? O cara não quer duelar, não vale a pena. Ataca aqui no canto. Vai morrer todo mundo aqui no canto. A gente tá safe aqui. Enquanto isso, os inimigos não conseguem... Atacar a gente. Vocês entenderam, né, galera? Como é que luta contra o elefante. Nossa, aceitei o duelo. Já era, foi. Enquanto, meus dois generais foram duelar. Ferrou, mano. Esse aqui eu não sei se ganha, não. Talvez ele ganhe. Porque o inimigo é fraco. Vai tomar dano. Toma dano. Tá funcionando a estratégia aqui, hein? Maldito. O cara tá atacando o meu elefante. Ele me pinou aqui. Ele fez aquele negócio de prender você e atacar. Eu tô ganhando aqui, cara. Não acredito. Eu vou voltar aqui pra cima com o meu... Com o meu elefante aqui. Sai! Para de me atacar, Mulu. Nosso general tá perdendo a luta. Fugir de um duelo, mano. Acho que eu vou duelar até morrer. Que se foda. Não vou fugir, não. Eu fujo. Para de atacar! Beleza. O Zuzeli ganhou um duelo. Tamo ganhando aqui. Vamos atacar o Mulu. Com tudo que a gente tem, galera. Esse cara aqui vai perder o duelo. Eu não tenho o que fazer, não. Um ganhou o duelo, o outro perdeu. Não tem muito o que fazer. O Mulu vai fugir. O Mulu vai fugir, mano. Tá morrendo. Tá morrendo. O Mulu vai fugir. Aê! Derrotamos. Maluco! Derrotaram o meu general, mas a gente derrotou o Mulu. Caramba! Os caras ficaram puto de raiva aqui. Com a morte do nosso general, eles ficaram puto de raiva. Olha isso. Olha o tanto de flecha de fogo. Vamos tentar matar esse cara também, mano. Eu só quero... Eu só quero capturar o Mulu. O resto eu mato sem problema. Vamos acabar com ele. Matou o nosso. Toma! Não vai conseguir fugir de mim, não. Tô de cavalo, otário. Essa foi uma batalha épica, mano. O rio atrasou eles, galera. Água rasa. Velocidade de cavalaria diminui aqui. Então, os caras meio que elefantes e os outros carinhas, tudo ficaram presos aqui. Vai matar ou não, porra? Eu preciso matar esse cara, mano. É preciso matar as pessoas como se não houvesse amanhã. Vou aumentar meu dano aqui. Vou bater nele. Ele tá morrendo já, coitado. O elefantão vai dar porrada nele, ó. Pum! Vai matar. Não deixa andar. Toma! Caiu no chão. Isso é o que vocês ganham por tentar atacar a gente, maluco? Olha que bullying. Isso é bullying, galera. Galera, isso é errado, tá? Não façam isso, não. Isso é bullying. Crianças, elas, elas perdem a vida por causa de bullying. Bramido. Será que dá pra dar um dano nele? Não, não acertei. Não, não acertei ele não, coitado. Eu só queria matar ele. Eu vou matar logo. Aê, general inimigo caiu. Vão bora. Ah, Mulu, fracassado. Beleza, perdi o duelo, matou vivo e venci o outro duelo. Ah, cara. Suli, eu vou libertar você. Ele é amigo do Mulu, beleza. Correu de mim. Correu pra dentro de casa lá. Mamãe. Agora é o seguinte. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Personagem ferido, Mulu. Ele entrou num duelo ali e se feriu. Ordem, senhor. Ah, o cerco aqui. Construção danificada. Danifica a muralha. Pronto, acho que já dá pra tomar esse lugar aqui, porque a gente... Era... Era vitória... Como é que é? Vitória incontestável, né? Vamos lá. Beleza, já toma aqui. É nosso. O velho tá lá do outro lado, ó. Ele tá no lugar que... Ele tá aqui... Aqui é a capital dele nova agora, provavelmente. Não, não é aqui, não. É aqui. É em Gal alguma coisa. Filho da mãe. Hum, eu acho que eu vou só atacar esse lugar aqui. Porque a guarnição dele é ruim. Deixa eu... Deixa eu ter certeza que eu... Tá todo mundo ferido, mano. Vitória pírrica. Eles vão se recuperar... No próximo turno, cara. Galera, eu vou atacar, mano. Eu vou atacar esse lugar aqui. Exigir rendição? Não dá. A guarnição é fraca. Vambora. Tamo aqui, galera. Vamos organizar o pessoal. Eu vou fazer aquela mesma estratégia que eu fiz no outro vídeo. Onde a gente ataca pelas laterais, mas não ataca pelas costas. Pra ficar melhor aqui o ataque. Porque senão vai dar merda. Tem muito... Muita entrada. Olha aqui. Essa cidade é muito pequena. Eu não posso atacar por todos os lados. Vocês ataquem junto com esses caras aqui do lado de fora. Esses malucos aqui. Flecha de fogo vem junto também. Vocês vêm aqui. Já fecha esse grupo aqui. Pronto. E quem sobrou aqui ataca junto, né? O que tem que fazer aqui? Lançadores de machado vêm junto também. Mas na frente ficam os caras de escudo. Porque a gente tá ferrado. Se a gente tentar... Atacar com os lançadores de machado. Simbora! Sem perder tempo. O Mulu tá morto, né? O Mulu não vai aparecer aqui pra duelar com a gente nem nada. Eu acho que eu consigo vir aqui. E eu consigo acabar com esses malucos aqui. Deixa eu vir aqui, mano. Vou começar a capturar essas torres aqui. Enquanto o velho do elefante vem aqui. O velho do elefante, né? Tipo, o personagem não tem nem mais nome. É o velho do elefante. Vamos só bater aqui. Bate aqui agora. Volta, maluco. Volta. Vai morrer. Tá tomando muito dano. Volta aqui pra não morrer. Pra cá, não. Vem pra cá. Quase que eu morri, cara. Vou atacar vocês aqui, seus cuzões. Corre pra cá. 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 Caramba, mano. A gente tá fugindo. Não. Tá bom. A gente perdeu vida. O trabalho foi bem feito ali. De vez em quando acontece isso. Nosso general, ele perde muita vida no charge. Mas ele já vai voltar aqui. Ele não vai fugir, não. Ele vai voltar. Vou atacar o general inimigo aqui. Vou usar a formação de ataque aqui. Vou ver o relaxe maluco aqui. Diminui a evasão dele. Diminui a armadura. Nosso general tá quase fugindo. Tem elefantes aqui no meio. Vamos acabar com os elefantes inimigos. Pra não sobrar problema. Poder isso aqui, mano. Eles dão muito dano. Vamos ver se funciona. Olha isso, cara. Que merda. Só tem três elefantes. Acho que dá pra atacar eles e acabar com eles. Não tem essa de ter medo, não. Deixa eu entrar aqui com os nossos arqueiros aqui. A gente tá ganhando aqui, maluco. Tamo ganhando aqui. Nosso general tá recuando, coitado. A gente ganhou dos elefantes. Vamos dominar a cidade aqui. Cadê, maluco? Ganha esse duelo de uma vez, cara. Aê! Nenji conseguiu vencer. E o nosso general voltou. Nosso general tá voltado. Pera, essa torre tá tirando flecha na gente até agora, velho. É sacanagem, né? Tá, ataca esse maluco aqui. Esses guerreiros aqui. Pronto. Que covardia, né, galera? Enquanto isso, nosso exército vem cá pro meio e toma a cidade. É nossa. Não tem nem o que fazer mais. Acho que é isso. Só vem pra cá e toma a cidade. GG, cidade é nossa. GG, cidade é nossa. Por que que os caras pararam de andar, mano? Vem pra esse lado aqui pra não tomar flechada, droga. Pra cá não, filha da puta. Por que que vocês tão vindo pra cá, mano? Os caras são muito burros. Vamos dar umas escaramuçadas aqui, tacar flecha, tacar machado. Tamo ganhando aqui. Por enquanto. Tem elefante lá ainda. Tem uns três elefantinhos vivos. O que eu não quero é que eles deem a volta e matem a gente. É o que eu não quero. Por que que vocês tão... Por que que vocês não tão indo pra cima? Vamos acabar com eles aqui. Vamos vir atrás desses caras aqui, mano. Já sai daqui, maluco. Tá enchendo o saco já. Vai embora. Uai! Derrubaram o nosso general, cara. Olha aqui! Que isso, mano? Derrubaram ele, cara. Foram esses... Foram essas torres que derrubaram ele de longe, mano. Malditas torres, cara. Recuperei o controle desse cara aqui. Pelo menos o Mulu... O Mulu tá morto, né? O Mulu não recuperou ainda. Beleza, tamo ganhando. Tamo quase. Eu não devia ter usado ele naquele charge do começo. Não, devia ter usado ele mais pra trás. Devia ter esperado um pouquinho antes de usar ele. Pronto, acabamos com esses caras aqui. O elefante tá fugindo já ali, ó. Tá fugindo os elefantes. Tá fugindo. GG, ganhamos, galera. Maluco! É nosso território. E vamos anexar... Será que o Mulu foge pro outro lado? Eunuco? Eu não quero isso, não. Ahn... Mengiao. Personagem capturado. Permite assustar. Tem uma comitiva boa. Cara... Vamos utilizar ele. É, o... O Mulu tá aqui. É isso, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo vídeo a gente vai tomar esse território aqui, cara. Não vai ter como o Mulu escapar de nós por muito tempo. É, Mulu. Não vai ter como, não. Tchau!